Salve, salve, meu guito! Estamos aqui na OPJS para mais uma roda de canto livre e fibra. Se você é novo no canal, se inscreve. Se você é favoritado, então deixa aquele like, porque o nosso trabalho está crescendo cada vez mais. Estamos aqui com o canário Amarano Nevada, o Brad Pitt. O nosso amigo Zé Luiz, mais um canário aqui lá da AgroG, o Neve. Estamos juntos, AgroG, da equipe Brutus. Mais um canário aqui, o Cacará, o Joel Dias. E é juiz de fora também. Mais um canário aqui, o Pirata. Só canário doido. Mais um canário aqui, o Joel Dias, o Soldado. É isso aí, pessoal. Só canário doido, hein? Olha como é que a roda está bonita hoje. Mais um canário aqui, o Roya, do Joel Dias. Mais um canário aqui, o Neve. O Enders, que é o Doro, meu juiz de fora também. Aqui na roda. Mais um canário aqui, o Mufasa. O nosso amigo da AgroG. Da equipe Brutus. Estamos juntos, AgroG. Mais um canário aqui, o Sérgio Reis. Grande Sérgio Reis, do Joel Dias. Mais um canário aqui, o Recruta. Amarelo intenso, muito, muito aqui. Mais um canário aqui, o Laranjinha, do Ender, que é o bordo dele. Deu de fora também. Mais um canário aqui, o Amarelo, o Neve, o de Tuquete. Olha que coisa linda, ó. Eu adoro o canário de Tuquete, hein, pessoal. O Acerola, do Brian, do nosso amigo lá de Juiz. De Juiz de fora também. Está aqui na Oteza, Antaé. Para mais um torneio. Mais um canário aqui, o Xerife. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa roda aqui, nesse feriado de sexta-feira. Tamo junto, hein, pessoal. Fique com Deus. Nossos amigos já estão marcando os canários. Será uma marcação de 15 minutos. Dentro desse 15 minutos, você verá qual o seu canário vai cantar mais. Vou dar um giro aqui na roda. Depois vou estar apresentando os canários, os nomes dos proprietários. Bota todo mundo aí. Muito bom. Galera marcando aí. Fique com a roda. Se você é novo no canal, se inscreve. Se possível, favoritado. Vamos deixar aquele like. O nosso trabalho está crescendo cada vez mais. A roda da nossa feriada aqui. Solta tudo ali, ó. A volta da roda, marcando o seu belga. Daquele jeito. Torneio, eu fiz um uniforme, não para não, hein. Então, no final de semana, o cloro flora, hein. É isso aí, pessoal. É assim que está rolando a marcação aí. É assim que está rolando a marcação. 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 E aí, pessoal, agora a amiga aqui vai estar mostrando como é que está aqui, ó. E aí, olha ali. E aí, olha ali. Ó, caralho! Ó, tá certo, ei! 23! 23! 23! 23! 23! 23! 23! 23! 23! 24! Olha a Maria, ela tá brincando aí! Vem cá! Aí! Aê! Começou a competição! O bicho pega agora E a televisão chegou, meu Deus do céu É o Cacará, é o Sérgio Reis É, o Paulo tá quebrando aqui Hoje vai valer ouro nesse trem Aê, show manhado É nóis ou não é? Fiscal tá na área, filmando tudo Aqui é o que canta, o que marca Soldado é campeão nesse trem Hoje eu vim pra ganhar entre os melhores Filhote dos pais Pra ganhar, hein Hoje nós estamos aqui na competição Serrário Pra trazer os filhos dos campeão Pra ver se os filhos tá igual o pai Vamos ter um resultado bonito aí Abraço a todos vocês aí Assistindo esse vídeo bonito aí O nosso amigo aí, chique mesmo Começou a cantar Mais marca Que bom esse belga, hein Iniciando, parou Passou Primeiro visto aqui É isso aí, pessoal Inscreve no canal Inscreve no canal aí Deixa aquele like Vamos juntos Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL